Meu nome é Thiago Roberto de Andrade, sou estudante do curso de Educação Física e Licenciatura, matéria Estudos Socioculturais, Educação Física, Esporte e Lazer. Meu nome é Vitória Carolin Ribeiro, curso de Licenciatura, Educação Física e Licenciatura. Eu sou Thiago Domingos Furtado, aluno do professor Márcio em Educação Física e Licenciatura. Meu nome é Rânia, conhecida Márcio Araújo Oliveira, estudante de Educação Física e Licenciatura. Vamos debater sobre o livro Homo Ludens, que significa Homem Lúdico, de Luiz Inga. Fala sobre as concepções do jogo, suas semelhanças, diferenças, a cultura e a história. Eu vou começar falando sobre o capítulo 1, que é a natureza do jogo e selecionei uma das partes mais importantes para a gente debater sobre. Nessa parte aqui é sobre, encontramos o jogo na cultura como elemento dado e existente antes da própria cultura, acompanhando-se e marcando-se desde as mais distantes origens até a parte da civilização em que agora nos encontramos. Ao meu ponto de vista, percebemos uma frase muito importante, porque ele coloca o jogo antes mesmo da cultura, que é um dos pilares de qualquer civilização, colocando o jogo antes da cultura a gente consegue ter dimensão na importância do jogo para servir como alicerce da sociedade em algumas civilizações. E o que dá para entender é que você pode levar tudo como um jogo, né? Tipo, quando começou, pelo que ele falou... Eu entendi que, no caso, o jogo é uma parte muito importante. No caso da cultura, da sociedade, é uma coisa muito, no caso, necessária para sair do cotidiano. E agora eu vou colocar outra parte para a gente debater, que é, segundo uma teoria, o jogo constitui uma preparação do jovem para as tarefas sérias que mais tarde a vida dele exigirá. Ou seja, conseguimos entender que, em determinada civilização, o jogo, a prática de brincadeiras e tudo mais é como se fosse um treinamento para a criança, para a criança, para o adolescente, para atividades mais sérias, né? Que a vida adulta é conjetiva. Um jogo que você faz importante desde a formação da gente como pessoa, desde criança. Então, eu acho o jogo, assim, muito importante para a formação dos jovens, né? Onde eles aprendem a trabalhar coletivo e individual, aprendendo a competir, entre outras coisas. E, continuando, vamos em outra parte do capítulo, que diz o seguinte, que todo jogo tem suas sérias. São essas que determinam aquilo que vale dentro de um tempo horário por esse conjunto, queridos. As sérias de todos os jogos são absolutas e não permitem discussão. E o que eu entendi sobre é que o jogo, em determinadas circunstâncias, é um mundo próprio, que tem suas sérias, tem suas leis, que, enquanto está nesse ambiente de jogo, as sérias desse jogo têm poder absoluto. Nada pode altercar. É como se fosse, como se a gente entrasse em outra dimensão. Por exemplo, eu vou entrar para um jogo de futsal. Aí eu entro dentro de uma quadra, com quatro linhas, assim, e nada que está lá fora importa. Tudo que eu tenho que seguir é umas regras criadas, às vezes, pela gente mesmo, dependendo dos jogos, como a brincadeira, mas que é levada muito a séria. Também, o jogo, brincadeira é coisa séria. E, lá dentro, é como se fosse o universo do mundo, onde as regras lá são absolutas e torna isso bem interessante, né? A gente esquecer do mundo lá fora e entrar em outra parte do jogo. Isso é uma parte muito legal do jogo. Igual, no capítulo 2, vai falar também sobre que o jogo é uma forma, uma atividade voluntária, uma ocupação voluntária e que não é obrigatória, mas as regras são definidas e consentidas e obrigatórias. E a gente tem que quebrar essas regras. E aí, definidas, assim, no fim do jogo, no caso. Eu vou colocar outra frase para a gente debater, que é o seguinte. Quando o jogo acaba, o apito do árbitro quebra o feitiço e a vida real recomeça. Ou seja, que enquanto está nessa situação e tudo, uma quebra do cotidiano, dos afazeres, é um momento de descontração, de lazer, onde podemos esquecer os problemas do dia a dia e viver no mundo do jogo, né? No caso, sair da rotina, do cotidiano e esquecer os problemas, realmente. Não importa. Eu acho muito importante esse momento de jogo, porque é uma forma que as pessoas têm de descontração, né? Acaba sendo um lazer, sim. Vamos para o capítulo 2? Capítulo 2 é a noção de jogo e sua expressão na linguagem. O jogo é uma palavra conhecida por todos. E sua noção é definida e até limitada pela palavra. No caso, ela não teve origem no pensamento lógico e científico. E também foi surgida através de várias línguas de povos diferentes e inúmeras vezes que elas foram utilizadas com a mesma definição. São vários, no caso, os povos que tentaram definir com as suas próprias línguas. Ou seja, cada um tivesse a sua cultura. Sim, a própria cultura, só que em línguas diferentes eles tentaram achar uma definição. Aí, aqui fala que o jogo, ocupação ou atividade voluntária é exercido dentro de certos limites de tempo e espaço. Foi o que a gente comentou no livro do capítulo 1, né? Só que aí, dentro do jogo, tem momentos de tensão, de alegria, de competição, no caso. Isso tudo aborda o jogo. Daí eu vou falar um pouco sobre... Eu vou ler aqui e aí pra gente debater o passo. O que a gente poderia colocar em falta é que, apesar do jogo ser um momento de descontração, a gente não pode deixar de levar em conta a seriedade, a competição, que, para algumas civilizações, algumas culturas, podem estar relacionadas só a um momento de descontração, mas, para as outras, pode ser levado muito a sério, gente, com o sagrado, com questões religiosas e assim por diante. É, tem vários tipos de jogos. Como ele falou, mais pra frente no livro, a gente vai falar. Tem esse jogo na partida do sagrado. Também vamos pensar a guerra. Uma guerra em si é um jogo. O que está acontecendo agora na Rússia e na Ucrânia é um jogo, é um jogo de poder. Então, o jogo também não é só essa parte de lazer, uma coisa voluntária. Mas, isso eu já me vou deixar mais pra frente nos próximos capítulos. Então, a língua grega possui três palavras diferentes pra designar o jogo em geral. No caso, traduzidos pra português, seria criança, que é, no caso, os derivados, né? No caso, brincar, brinquedo, tudo isso envolve o jogo pra eles, pros gregos. Outra também é a frivolidade, a futilidade. E a terceira é a competição e a, no caso, concursos, no caso, pra eles. Aí, tudo isso aborda pra cultura grega, que eles envolvem como um jogo. Daí, também tem... É, no sânscrito, no caso, eles definem quatro palavras. Não sei muito bem se eu vou falar na língua certa, no caso. É, mas no meu ver, se fala tridate, que designa jogo entre animais, crianças e adultos. Então, que, no caso, a cadeia alimentar em si, no caso, pra eles aqui, seria uma forma de jogo. Que, no caso, um atrás do outro. E aí, jogo entre crianças, brincadeiras e adultos. Aí, pra eles, também, tem outro, que é outra palavra que, não sei se vou falar certo, mas é de viate. Que designa jogo de azar, mas corresponde, também, a outros aspectos de forma lúdica. Como brincar, contar piadas, fazer troca. Isso tudo pra eles abordam, também, o jogo. Só que, em formas diferentes na linguagem, no caso. E tem, também, a raiz lá. Deriva de vilaça, que designa brilho, aparecimento súbito, ruído súbito, ir e vir, brincar e ocupar-se de maneira geral. Que é, no caso, que a gente tava falando, no caso, que é, no caso, sim, descontração. Que é um momento que, você pode ser, no caso, ir e vir, você vai jogar e, tipo, tá lá pra jogar mesmo, né? Vai descontrair e sair da rotina. Depois, também, temos a palavra lila. Com seu verbo denominativo, lilaiate. Provavelmente, que é o sentido originário, que balançar. Que exprime um aspecto ligeiro. Mas, no sentido principal, de lila, é o de como, se, designando, parecer e imitar. As brincadeiras de imitação, de, no caso, quem é o mestre, essas coisas assim. Essas brincadeiras, derivadas. O que eu queria comentar sobre, no capítulo 2, que a gente consegue perceber, é a variação da definição de jogo, de acordo com a civilização, de acordo com a língua. Cada palavra, cada língua tem uma definição diferente de jogo, então, por isso que a gente percebe a dimensão dele como todo. O que eu também aprendi no capítulo 2, é que se for parar para pensar, existem vários tipos de brincadeiras. Se for levar isso de brincadeira de jogo. Se for levar isso para a vida, tudo a gente pode levar como um jogo. Esse trabalho, eu posso levar como um jogo. O que eu estou fazendo aqui, é um jogo, e nesse jogo, eu pretendo tirar a nota máxima. Tem as regras, tem as obrigações. E o que eu posso levar como um jogo, pessoalmente, a minha pessoa, é que a meta desse jogo, é eu tirar a nota máxima, por exemplo. Então, tudo o que a gente estiver fazendo, a gente pode tentar transformar isso em um jogo. Lembrando que, para ser considerado o jogo, precisa ter suas regras e delimitar o espaço e o tempo, para ser utilizado. Então, como o Thiago falou, esse trabalho está sendo um jogo, porque ele está sendo um desafio para a gente, tem as regras, e a gente vai conseguir, né? Agora, vamos para o capítulo 3. O capítulo 3, né, ele aborda o jogo e a competição como funções culturais. E o elemento múltiplo na cultura não quer dizer que o jogo é o lugar do primeiro plano, porque inicialmente era considerado jogo, mas agora é considerado cultura. E o elemento vai passando para o segundo plano, porque, como o Thiago tinha falado, o elemento sagrado, porque passou a ser sagrado. E o restante pela forma do saber, como folclore, filosofia e as diversas formas de vida política e jurídica. Os homens, então, ele entra em competição para ser os primeiros em força ou destreza, em conhecimentos ou riqueza, em esbredor, generosidade, ascendência nova ou no nível de sua progenitora. O jogo, então, ele não se transforma em cultura. Em suas fases primitivas, a cultura possui um caráter disto, tendo como forma o ambiente e o jogo. Então, como aqui havia falado, o jogo passou a ser considerado cultura, porque já é uma forma assim... Quando começaram a considerar o grupo sagrado, me levar muito a sério... É... Não passa a ser lugar de relação com a seriedade, que anda lado a lado com o grupo. Então, como havia falado, a competição. Aí, fez referência com a competição junto com a parte do ritual, né? Então, dependendo de determinada competição, você ganhar os rituais da antiguidade. E tem também, no caso, tô falando referência a qualquer coisa que você for fazer, tô fazendo uma referência junto com o jogo, tá? Meio que... Qual é a palavra? Colocando aquela circunstância como um jogo, na verdade. Eu... Eu... Acho que por... Hoje é só, né? Eu vou mostrar umas imagens que a gente trouxe... Só pra... Sobre o jogo... Sobre a definição de jogo... Vou apresentar... Aqui... Tá... Aqui uma imagem que a senhora Vitória trouxe. Tá... No caso, aí tá falando mais ou menos... Essa é a capa do nosso livro, né? É. Aí faz a relação de povos... Antigos. Antigos. E jogando uns jogos que tem muito a ver com o nosso tema de língua. Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui... No caso aqui, a definição de jogo, né? Atividade... Atividade espontânea realizada por mais de uma pessoa. Pedida por regra que determina quem vencerá, né? Essas regras estão no tempo de duração. O que é permitido, o que é proibido, os valores desjogados. Indigadores sobre como terminar a partida. Do que a gente falou mais ou menos sobre o primeiro capítulo. No primeiro e no segundo texto também sobre a noção. Aí as crianças brincando, que os gregos... Os gregos citaram as crianças como uma referência de jogo. E aí a gente trouxe uma imagem diferente. Aqui é um dos pontos bem interessante. Que fala... Cultura lúdica é, antes de tudo, um conjunto de procedimentos que permitem tornar o jogo possível. E é então composta de um certo número de esquemas que permitem iniciar a brincadeira. O texto da imagem, por ser só, já explica muita coisa. A tentativa de descrição da cultura lúdica. Um conjunto das regras de jogo disponíveis para os participantes numa determinada sociedade compõem a cultura lúdica dessa sociedade e as regras que um indivíduo conhece, compõem a sua cultura lúdica. A cultura lúdica é um conjunto vivo, diversificado conforme os indivíduos e os grupos. Em função dos hábitos lúdicos, das condições climáticas ou espaciais. Por exemplo, a criação do voleibol. A cultura lúdica se apodera de elementos da cultura do meio ambiente da criança para aclimatá-la ao jogo. A cultura lúdica contemporânea forma solitárias de jogos. Por exemplo, uma criança com um boneco, um videogame, ela está tendo um jogo, mesmo sozinha, ela consegue ficar num momento lúdico. Então, esse foi mais ou menos o resumo dos três primeiros capítulos. E é isso. Meu nome é Thiago Ribeiro de Andrade. Hoje vamos continuar no debate do livro Homo Ludens, capítulo 4 ao capítulo 6. Meu nome é Vitória Carolina Ribeiro. Meu nome é Rânia Aparecida Marcos Araújo Oliveira. Meu nome é Thiago Domenes. Começa lá, Rânia. Então, eu vou falar sobre o capítulo 4, que é o jogo e o direito. Então, eu vou ler um trecho aqui e depois eu vou explicar. A possibilidade de haver um parentesco entre o direito e o jogo aparece claramente logo e compreendemos em que medida a atual prática do direito, isto é, o processo, é semelhante a uma competição, isto é, sejam quais foram os fundamentos ideais que o direito possa ter. O antigo juiz escreveu-lhe o seguinte, o estilo e o conteúdo das intervenções nos tribunais revelam o ardor esportivo com que os advogados se atacam a fim de vencer a causa com o maior número de vários. Então, aqui, nesse trecho, a gente pode ver que a característica do direito do jogo é bem parecida, porque você pode ver que no tribunal tem os dois adversários, né? e um deles tem que ganhar. Então, ele já tem esse teor esportivo, né? Porque eles competem e, assim, o direito está envolvido nesse... É o jogo, né? No tribunal vocês podem ver que tem disputa, é uma batalha verbal, né? Então, o que tiver, né? O maior número de vários aí, o que conseguir se... Ter essa discussão verbal, mais, assim, explicar mais a causa é o que vence. Então, o jogo é isso, né? É a competição. Então, ele está relacionado com o direito. Eu acho que ela abordou bem sobre o jogo, no caso do direito, relacionou sobre a tática dos advogados, as causas. Eu acho que foi bem explicado. É, igual eu tinha falado na aula passada, né? No jogo não é só brincadeira. É, tem até, igual a Vitória falou, tem advogados uma tática, o advogado de, por exemplo, quem roubou e está sendo julgado usa o outro. Tem até o juiz, né? Então, acho bem interessante essa parte de considerar isso um jogo. Acho que o motivo de ser levado muito a sério isso, né? Porque, lógico, então, aconteceu um crime ali, né? Então, eles não usam o termo jogo para isso. Mas, se for parar para analisar por esse lado, é sim um jogo. Só que, é uma crítica, né? Que eles pensam que, por ser sério, não é considerado jogo. Mas, tem de tudo, cara. Tem a tática de um, a tática do outro. Tem um juiz para comandar ali e ver quem vai sair certo e quem vai sair errado. O que ela colocou em consideração ali foi a parte do jogo de insultos, né? Utilizado para os advogados por desestabilizar as vítimas ou até mesmo os acusadores. Pode continuar? Pode. Pode, pode sim. O julgamento pode ser considerado como um jogo de azar, como uma competição ou como uma batalha verbal. Cada uma das partes está sempre dominada pelo intenso desejo de ganhar sua causa. Então, essa relação, né, do julgamento, como eu havia falado, a gente pode ver, né, que em todo jogo tem um intenso desejo de ganhar. E, no mesmo jeito, é no julgamento. E, no mesmo jeito, eles ficam naquela disputa e o jogo de azar, o fator de azar, o deporte. Então, o jogador lá tem que ter habilidade, né? No caso, não é o jogador. No caso, é os juízes, né? Que tem que ter habilidade e conseguir argumentar mais para que vença a causa. Eu acho que tem que ter habilidade de, tipo, tem os jogadores da defesa, tem os do ataque, no caso dos jogadores, no caso dos advogados. Eles todos têm que ter um objetivo, uma forma de, como se diz, de intimidar o outro, tentando arrancar alguma coisa que faça ganhar o jogo. É tudo bem estruturado. Tiago, não vai falar, não? Não, não, tá muito bem explicado. Pode continuar. Uma das figuras que se encontram no escudo de Aquiles, segundo a descrição do oitavo livro da Elida, representa um julgamento com os juízes sentados no interior do círculo sagrado, estando no centro da cena os dois talentos de ouro que se destinam àquele que proferir a sentença mais justa. É o que a gente tinha falado, né? Antigamente, né, tinha essa característica também, que como é hoje, as pessoas têm as testemunhas, né? Cada lado tem uma testemunha. E também era considerado como algo sagrado, né? E tem um resto aqui pra mim que eu tenho que falar. Em resumo, em Roma, durante muito tempo foi considerado legítimo todo e qualquer meio de prejudicar o adversário no julgamento. Então, no julgamento, um tem que prejudicar o outro pra que vença, né? Um tem que vencer. As partes vestiam-se de luto, suspiravam, gemiam, invocavam em altas doses o bem comum. Rodeavam-se de grande número de testemunhas e clientes, procurando impressionar o tribunal. Então, a gente pode ver, né, que no tribunal tem as testemunhas, um do lado e um do outro. Tem o juiz, né, que mostra qual que é a sentença que vai ser tomada no final daquela causa. Então, o objetivo tem que impressionar, né? O tribunal tem que impressionar e tem que ter uma competição lá, que é o jogo relacionado ao direito. É isso. Eu queria colocar em consideração esse ponto que a Rânia falou, da cerimônia, do ritualístico, que tem toda uma cerimônia. As pessoas sentadas ao redor, as vestes especiais, as coisas da cerimônia mesmo. Vamos para o próximo capítulo? É, só falar uma coisa antes. E também o que eu tenho aprendido dentro desse livro é sobre ter a visão de um tribunal como um jogo. Ninguém olha aquilo e pensa que aquilo é um jogo, né? Todo mundo leva com muita seriedade e, lendo esse livro, ele traz uma outra visão para a gente daquilo. E a gente tem aprendido bastante com isso. No caso, ele associa bastante coisa que a gente não imaginava a um jogo. Então, no capítulo 5, é o jogo e a guerra. Daí, nele, trata, faz uma concepção também de que a guerra é um jogo de natureza humana. E que, nesse capítulo, o autor faz pesquisas sobre as tradições das guerras antigas e como foi a evolução para chegar a ter regras, no caso, e estar num campo de batalha, no caso. Daí, também, igual a gente falou sobre as constituições tratadas nos outros capítulos, ele tenta encaixar a guerra nesses parâmetros. Igual, fala sobre as regras, que tem o começo, tem o meio, tem o fim. Fala sobre, também, a parte dos adversários, que é, no caso, saber quem é adversário de quem, no caso. Tem, também, no capítulo, ele posiciona, discute sobre o motivo da guerra, se é sobre a disputa material, ou se é o orgulho, o desejo de ter glória, de ter poder. Foi a que a gente comentou um pouco no vídeo passado. O que o Tiago falou sobre a guerra da Rússia, que aí tem algumas imagens que tratam um pouco sobre isso. Que é a guerra, um contra o outro, saber as regras, no caso, tem o objetivo. E é isso. Tem uma imagem que faz relação entre o jogo e a guerra, que é um campo. Tem uma bola e isso. Querem comentar algo sobre? Então, o que a Vitória tinha falado, né, que a guerra também é considerada como um jogo, igual essa guerra que está sendo agora, né, a disputa por terras, e eu acho que foi um fato muito interessante o que ela falou. Era só isso mesmo que eu ia falar. Quer explicar outra imagem, Vitória? Ué, se quiser põe. Vou apresentar aqui. E ele fala também, no capítulo 5, que a guerra é paralelo ao teio. Igual a Rani explicou. E ele trata, no 5, sobre o massacre, tem genocídio, são todos causas de guerra e por glória, poder, ou simples por orgulho. São coisas relacionadas à natureza humana. Vamos entrar agora no capítulo 6, que é o jogo e o conhecimento. E aborda um pouco sobre isso que a Vitória falou. Vou ler uma parte e depois... Melhorou? Pode falar. O jogo e o conhecimento. A ânsia de ser o primeiro assume tantas formas de expressões quanto as oportunidades que a sociedade para tal oferece. Está dando interferência? Um pouquinho. Só um minuto. Enquanto ele arruma, é interessante colocar também que, sobre o capítulo anterior ainda, que a gente está vivendo essa parte do jogo e a guerra. Com todo esse caso, Rússia e Ucrânia, a gente não vive lá, mas isso afeta o mundo inteiro, de uma certa forma. Eu esqueci de abordar que, no capítulo 5 também, ele chega à conclusão de que o motivo das guerras é o orgulho e o desejo. Sobre... O áudio está melhor? A glória. Pode comentar. Então vamos continuar. O jogo e o conhecimento. A ânsia de ser o primeiro assume tantas formas de expressões quanto as oportunidades que a sociedade para tal oferece. As maneiras segundo as quais os homens são capazes de competir pela superioridade são tão variadas quanto os prêmios que é possível de se ganhar. A decisão pode ser dada pela sorte, pela força física, pela destreza ou pela luta armada. Também pode haver competição de coragem, resistência, habilidade, conhecimento, fanfarronistas ou astúcias. É possível que exija uma prova de força ou uma apresentação de uma obra de arte ou que se peça a forja de uma espada ou de uma invenção em gelinhosas. Aí eu quero colocar em discussão o que fala desse capítulo o que a pessoa está disposta a fazer para ser o campeão, para ser a primeira, o vencedor em questão de ego, em questão de glória, em questão de honra, o que as pessoas estão dispostas a fazer ou abrir mão em troca disso. Muitas vezes até mesmo da própria vida. É a questão de estar disposto a fazer qualquer coisa para ter o que quer, no caso, o poder, né? Que abrange um pouco também a questão da guerra, que tudo está um meio vinculado, assim. A gente pode levar por vários lados também. Por exemplo, no caso, o jogo e o direito, assim. Um advogado quer defender um bandido. Ele sabe que é bandido, mas até onde ele está disposto a ir para ganhar esse jogo, para ganhar a liberdade do cliente dele, no caso, né? E também, tipo, pode olhar por outro lado, hoje em dia, os esportes. Alguém, hoje em dia, está disposto a... Um jogador turista, ele está disposto a abrir mão de muita coisa para ter um corpo escultural e aquilo ser um motivo de orgulho dele. assim como um jogador de basquete está disposto a ficar horas e horas arremessando a bola numa cesta, por exemplo. Então, pode olhar isso por vários lados, né? Verdade, o jogo está enraizado na nossa cultura, na nossa ser desde o princípio, desde a nossa formação. Então, estamos dispostos de abrir mão de algumas coisas, de buscar o primeiro lugar desde pequenininho. Toda criança, quando vai correr pela primeira vez ou que vai brincar pela primeira vez, ela quer ganhar. Ela quer ser a primeira, ela não fica contente em só participar do jogo. Ninguém gosta de ser o segundo, né? Desde pequeno, desde... Desde a... Até... Até no vestibular, assim, eu quero... Posso considerar um jogo também, quero estar sempre em primeiro. Igual o Tiago falou, né? Igual a criança, ela já... Já quer ter, assim, aquela competição. Eu acho que, para ela, quanto mais ela tiver aquilo assim, ah, eu quero ganhar, eu quero correr mais com aquela pessoa, mais ela vai ter vontade de praticar aquele esporte, né? Justamente por competir e querer ganhar daquela pessoa. É, então, na verdade, o jogo, a guerra, o direito, tudo faz parte da cultura, da cultura, da natureza humana, é coisas que estão, que a gente está abordando nesses capítulos, que nós, no capítulo, a gente está comentando sobre o que o Izinga deixou nesse livro. Então, por hoje, acredito que podemos encerrar, né? O debate, os questionamentos, acho que ficou bem explicado, bem elaborado. Vamos encerrar e até o próximo vídeo. Até mais. Até. Até. Meu nome é Thiago Ribeiro de Andrade e hoje vamos dar continuidade ao debate sobre o livro O Amor Ludens, capítulo 789. Sete. Sete. Meu nome é Rânia e eu vou falar sobre o capítulo 7. O jogo é poesia. Aí eu vou ler um trecho aqui. Para tratar das origens da filosofia grega e suas relações com a competição sagrada, dos domínios do conhecimento e da sabedoria, é necessário investigar a natureza da criação poética. A primeira coisa que é preciso fazer para ter acesso a essa compreensão é rejeitar a ideia de que a poesia possui apenas uma função estética ou só pode ser explicada através da estética. Então, a gente tem que tirar essa ideia de que a poesia é explicada só pela estética, porque ela envolve vários tipos de competição, como ela envolve o ritual, a arte, a feitiçaria e ela desempenha um papel social e ela veio através também das culturas arcaicas. Para a vitória? Alguém tem alguma coisa para falar? Não. Você já terminou de falar do set? Não, eu vou falar alguma coisa, você vai debater alguma coisa? Ah, tá. Ela explicou que envolve ritual, arte, divertimento, vários fatores que envolve no capítulo 7. Então, o velho sábio vai na mãe encanto um jovem presunçoso e se atreve a desafiá-lo para uma competição de feitiçaria. Nessa façanha, encontra-se unidas todas as formas de competição a que anteriormente nos referimos. Concurso de insultos, de jaquitância, a comparação dos homens, a competição em conhecimento, cosmogônico, a competição pela noiva, o teste de resistência, o herdalho no jato ao mesmo tempo selvagem e sóbrio de imaginação poética. Então, aqui fala sobre algumas competições, como eu havia citado, e mostra a relação dessas competições com o jogo, que é um jogo de expressão de palavras, né? Alguém vai debater o outro? Fala muito sobre o lúdico, né? Sobre brincar e brincar com as palavras, no caso, né? Isso. Fala também sobre a diferença na maneira de você enxergar uma poesia pela forma que ela está escrita ou pela forma que ela está montada e a relevância que tem das palavras no meio. Também desperta a imaginação de como pode ser os jogos, né? Sim. O que a linguagem poética faz é essencialmente jogar com as palavras ordenas de maneira harmoniosa e ger a penicera em cada uma delas, de modo tal que cada imagem passa a encerrar a solução de um enigma. Na cultura arcaica, a linguagem dos poetas é o mais eficaz dos meios de expressão, desempenhando uma função muito mais ampla e vital, sem prejudicar seu caráter lúdico, pois o próprio quadro da cultura primitiva é um circo lúdico. Então, nesse trecho, fala como que é a característica de um jogo, de um jogo poético, porque mostra que se joga essencialmente com as palavras e que pode ser feita em forma de enigmas e ele desempenha esse papel lúdico, ele inclui o principal caráter lúdico. Então, é isso. Então, no caso, fala sobre enigmas, que o próprio poema traz palavras que tem que tentar desvendar, tipo, é relacionado a um jogo sobre isso, que a gente tem que tentar entender ao máximo o que aquela poesia traz. A relação do enigma também é da nobreza, né, os reis, isso, aquilo, e eram bem valorizados as pessoas que conseguiam desvendá-los, considerando sábios ou até mesmo profetas com parte da religião. É, é isso. O capítulo 7. Bora começar o 8? Bora. Então, eu vou me apresentar, porque a Rânia deu uma cortadinha no começo, né? Meu nome é Vitória, Caroline Ribeiro, e vou falar um pouco sobre o capítulo 8, que é a função da forma poética. Então, no capítulo 8, o autor foca nos elementos da poesia e também fala sobre a criação de mitos e na personificação de elementos como emoção, coisas abstratas e o dinheiro. o autor fala também que considera essa personificação como um elemento importantíssimo de jogo na poesia. Ele fala sobre três tipos de poesia, que é a lírica, a épica e a dramática. e nesse capítulo ele diz que a forma lírica e a épica se afasta um pouco do contexto lúdico e que o dramático ele se desenvolve mais nesse aspecto. e também fala que o drama e a comédia passaram a se tornar um tipo de competição e aí ele cita a Grécia como exemplo e fala que um drama e uma comédia nova traz no caso reflexão para a população sobre questões no caso cotidiano vida política o jogo da vida e e o autor relaciona o aspecto lúdico a todo a todas as esferas da sociedade nesse capítulo. Vocês têm alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Se eu souber. Eu queria colocar o ponto do da competição de insultos que por muito tempo foi foi bem marcante nessa época onde as pessoas eram consideradas melhores por conseguir insultar melhor outra pessoa ou difamar isso nos salões nos centros sempre tinha um evento para esse tipo de competição. Sim. Então como o Thiago falou é bom lembrar assim como falou sobre essa questão do insulto né a competição de insulto por isso acho interessante falar sobre isso no jogo no jogo evoluiu né porque isso hoje é inaceitável verdadeira comédia eu vou para o próximo capítulo que é mais voltado a filosofia né e vou começar com algumas partes que eu retirei do livro ele chama formas lúdicas da filosofia capítulo 9 meu nome é Thiago Domingos os diversos personagens de Platão considerava suas investigações filosóficas um agradável passar tempo os jovens gostavam de discutir os velhos gostavam de ser venerados isso de Cálice é a pura verdade conforme tu mesmo compreendes deixares agora a filosofia e te voltares para coisas superiores porque a filosofia é muito estimável quanto praticada com moderação na juventude mas é perniciosa para aqueles que abandonam a ela mais tempo do que é conveniente eu vou puxar esse capítulo para discussão do que a filosofia antigamente era considerada um papel dos jovens os mais jovens tinham como por obrigação questionar os mais velhos a cultura a sociedade que eles estavam enraizadas para e as crenças de forma geral era obrigação dos jovens a questionarem os mais velhos e provarem estarem certos relacionando ao continuando eu vou aqui para outro capítulo para outro capítulo não perdoa para outro parágrafo assim os próprios pensadores que lançaram os imperecíveis fundamentos da filosofia e da ciência consideravam sua atividade uma distração de juventude a fim de demonstrar definitivamente os termos fundamentais do sofista suas deficiências lógicas e éticas mais uma vez fazendo relação a essa obrigação do jovem a questionar o meio que eles estavam vivendo como se fosse um dever uma obrigação mesmo isso entendi toda forma de conhecimento incluindo evidentemente a filosofia é por natureza uma profunda polêmica e é impossível compreender qualquer polêmica a não ser que em termos agonísticos as épocas que a humanidade fez as descobertas culturais mais importantes foram geradas geralmente marcadas pelas mais violentas controvérsias ou seja que não adianta para uma sociedade evoluir para uma população evoluir tem que discordar tem que ter controvérsia tem que se questionar porque foi assim que chegamos nos dias de hoje não adianta simplesmente aceitar tudo como uma verdade absoluta tem que ter o papel do jovem é porque quem é mais antigo até na sociedade já tem suas crenças já está com a mente mais fechada quem está vindo agora tem possibilidade de pesquisar coisas novas conhecer coisas novas possibilidades novas e era isso que eu queria fazer os mais velhos gostavam de ser venerados e somem exatamente deveria concordar com as crenças dele só porque eles tivessem mais idade eles sabem de tudo eles não precisam aprender mais nada e por isso eles são um tipo de pessoa que todo mundo tem que tratar como sabe o máximo e igual o Tiago falou que é através da dúvida que vem o conhecimento na verdade igual através da pergunta que você vai adquirir sabedoria no caso dos mais velhos então igual o Tiago falou os jovens até hoje desempenham um papel muito importante na sociedade porque eles estão inseridos assim no que está acontecendo agora no mundo igual antigamente você falou que era eles que tinham o papel na filosofia e hoje também acho que é muito importante o papel do jovem expressar o que está acontecendo penso que por hoje a reunião está suficiente valeu galera até o próximo capítulo até até meu nome é Tiago Ribeiro de Andrade e hoje vamos continuar com o debate do livro Homoludens capítulo 10 11 e 12 meu nome é Vitória Carolina de Ribeiro e eu vou falar um pouco do capítulo 10 que é as formas lúdicas da arte neste capítulo o autor fala sobre a arte e a arte envolve música festa ritmo e harmonia e aí ele recupera um pouco dos capítulos anteriores que fala sobre poesia porém ele apresenta a música muito através de um aspecto competitivo novamente ele fala que há partidarismo no caso outro ponto que ele é a dança e fala que a dança contextualiza uma esfera específica da música no caso ele fala sobre a civilização grega que a palavra já subentende a dança mas que isso se perdeu no tempo e traz também que as artes no caso as artes plásticas também uma forma lúdica também tem uma forma lúdica e tenta ele tenta mostrar essas obras esculturas essas coisas no caso falando que é fruto de uma de competição de prêmio que nessa época realmente era tinha disputas e ganhava prêmios concursos eram premiações e ele fala sobre arquitetura cita também alguns algumas obras arquitetônicas no caso ele fala a diferença que o Izinga ressalta para a sociedade mais contemporânea é que se julgava melhor os trabalhos não necessariamente pelo aspecto utilitário mas muitas das vezes por outras questões em jogo que no caso eram outras questões em jogo mas geralmente eram competições concursos é um ponto muito frequente que ele fala é um ponto muito frequente na análise do autor no caso sobre o uso da arte vista como um jogo e fica claro nesse capítulo que ele tenta falar que que o que a competição é quase a mesma coisa que um jogo que o lúdico mesmo que no começo do do livro ele fala que o jogo precisa de regras que tem que ser cooperativo pra ele a arte cresceu através do aspecto competitivo do ser humano é isso que ele ele retrata no no capítulo 10 quiser falar alguma coisa é que eu acho interessante sobre a dança e o jogo é que até hoje né desde essa época acho que nunca faltou competição jogo nessa parte se for ver hoje tem dança dos famosos é uma competição mas é um jogo também tem muita competição de canto de cantar dançar é interessante como isso tá desde o começo da história dos jogos e até hoje com muita força esse livro faz a gente ver algumas coisas em outros contextos que a gente não veria se não tivesse lido ou ouvido sobre algum comentário a mais ou pode passar para o próximo pode mostrar as imagens né ah é as imagens vou apresentar aqui essa aí é a representação de uma dança é grega antiga que o pessoal ficava realizando nessas épocas é bem diferente de hoje é dá pra ver pelos vestimentos é bem parecida essa aqui também é bem parecida essa aí é as ó é as artes plásticas essa aí é bem famosa né quem nunca viu isso num livro de histórias português essa é mais ainda mais ainda Monalisa bacana interessante eu vou fazer um comentário aqui já vou puxando pelo meu capítulo eu queria levar em consideração a forma que o jogo tá ligado na cultura com as danças a arte o teatro e assim por diante com essa forma vamos dar início ao capítulo ontem normalmente domingos e eu vou puxar a apresentação com o capítulo que é não foi difícil mostrar a presença extremamente ativa de um certo fator lúdico em todos os processos culturais como criador de muitas das formas fundamentais da vida social o espírito de competição lúdica enquanto impulso social é mais antigo que a cultura e a própria vida está toda penetrada a música e a dança não eram puro jogo o saber e a filosofia encontraram expressões em palavras formas derivadas das competições religiosas as regras da guerra e as convenções da vida aristocrática era baseada no modelo único daí se constituiu necessariamente que suas fases primitivas a cultura é um jogo não quer que isso dizer que nasce o jogo como um recém-nascido se separa do corpo de sua mãe e ela surge no jogo enquanto jogo para nunca mais perder esse cará e é realmente isso que eu queria colocar em discussão o jogo está presente em todas as formas de manifestações culturais desde os mínimos detalhes de uma sociedade até os detalhes mais complexos agora que eu percebi você falou também sobre a religião e querendo ou não engloba também o jogo porque tipo os índios tem a cultura deles tem a cultura de dança que eles dançam para para no caso para os seus deuses e no caso isso isso é uma forma de cultura e igual você falou todas o jogo envolve toda a cultura que através desse livro a gente vê com outros ângulos no caso pode prosseguir então já pode falar do capítulo 12 né meu nome é Tânia e eu vou falar do capítulo 12 que é o elemento lúdico da cultura contemporânea evitamos perder tempo discutindo o que se entende por contemporâneo excusado seria dizer que sempre que nos referimos a algum momento do tempo ele já se tornou passado histórico um passado que parece desfazer-se à medida que dele nos afastamos então há fenômenos mais novos que consideram o contemporâneo como parte do passado mas para os mais velhos eles consideram como parte do nosso tempo e não porque eles consideram tipo eles recordam né é porque já faz parte da cultura deles é à primeira vista poderia parecer que certos fenômenos da vida social moderna mais do que compensam a perda das formas lúdicas o esporte o atletismo enquanto funções sociais tem vindo constantemente a aumentar sua influência conquistando territórios novos à escala nacional e internacional então conforme mostramos as competições de força habilidade e perseverança sempre ocuparam um lugar mais importante um lugar mais importante em todas as culturas em relação ao ritual ou simplesmente ao divertimento a sociedade feudal só se interessava pelos torneios sendo o resto apenas divertimento popular e nada mais fora o torneio com sua encenação extremamente dramática e sua pompa aristocrática dificilmente pode ser considerado um esporte então eles desempenhavam né uma das funções do teatro então predominava a classe mais alta e numericamente reduzida essa unilateralidade da vida esportiva medieval deve ser em grande parte a influência da igreja o ideal cristão não favorecia a prática organizada do esporte e o cultivo de exercícios físicos a não ser a medida em que esses últimos contribuíam para a educação aristocrática chegamos portanto através de um caminho tortuoso a seguinte conclusão a verdadeira civilização não pode existir sem um certo elemento lúdico porque a civilização implica a limitação e o domínio de si próprio a capacidade de não tomar suas próprias tendências pelo fim último da humanidade compreendo que se está encerrado dentro de certos limites aceitos então de certo modo a civilização ela impõe regras e o verdadeiro espírito e tem que ter o verdadeiro espírito esportivo que é o fair play que envolve o que? a boa fé no esporte em termos lúdicos você falou sobre no caso atividades físicas que nos tempos passados foi igual a gente viu que antigamente as atividades físicas os jogos eram feitos somente para homens para fortalecer eles para o trabalho braçal isso foi uma coisa que você você colocou no caso para discussão no seu capítulo foi uma coisa que eu percebi sim alguém tem mais alguma coisa a dizer gente é bem interessante esse capítulo essa parte da mulher aí é um ponto muito importante porque até recente isso de tipo educação física querer formar homens tipo para ser atletas e não professores e as mulheres serem excluídas dos jogos por eles acharem por serem só machistas mesmo não tem muita outra explicação no caso foi esse o ponto de aviso eu penso que pode falar eu penso que colocou em pauta também a transformação do jogo o papel do passado do presente o futuro as formas que o jogo o esporte em si é o tipo de jogos foram incentivando a mudança na sociedade desde os tempos antigos para as formas de jogos que a gente conhece hoje foi uma evolução bem boa que ela falava os jogos eram por força habilidade velocidade mas eles especificaram bem isso tem vários esportes que você tem que ser habilidoso forte e mostra bem a evolução desses jogos sim e como tipo volta na penso que a gente pode dar por encerrar volta na a partir da mulher rapidinho como como era não que hoje esteja bom ainda existe muito machismo mas em relação a como era muito tempo atrás hoje está bem melhor mulher ganhou mais espaço nessa área ainda tem que ganhar mais falta muito ainda mas se for comparar com atrás e pensar que se continuar nessa briga e vai continuar evoluindo talvez lá na frente se a gente fizer a nossa parte agora isso mude bastante para as gerações futuras com certeza então como o Thiago falou como a Vitória falou a mulher conseguiu um espaço muito grande ela entrou de frente mas a gente pode ver que no futebol mesmo as mulheres ganham menos que os homens então acho que isso é uma coisa que deve ser discutido o porquê de ser assim é é isso mesmo envolve muita coisa tem que dar valorização para as mulheres então fica assim é eu penso que podemos dar por encerrado no trabalho no final do capítulo essas discussões que geram e que abonam a parte boa se você ler um livro e te abordar temas das ações que te geram curiosidade dúvida para pesquisar para debater outros ações isso foi muito bom aprendemos bastante eu acho com esse livro foi interessante trouxe vários pontos que a gente não viria de outro por outro lado é uma coisa com a outra então é isso então fica assim então encerrando o debate do nosso livro que a gente não vira não vira não vira Obrigado.